Olha, a Polícia Rodoviária fez hoje a maior apreensão de drogas na região de Arassatuba em 2019. Foram mais de 4 toneladas e meia de maconha. Três homens foram presos em flagrante no momento em que faziam o transbordo de carga de um caminhão para o outro. A droga estava sendo colocada pelos bandidos neste caminhão quando os policiais chegaram. Eles receberam uma denúncia anônima por telefone. Do outro lado da linha, uma pessoa relatava uma movimentação anormal num galpão que fica na Vila Pontes, em Birigui. Imediatamente o TOR, Tático Sensível Rodoviário da Polícia Rodoviária, juntamente com a Força Tática aqui da região de Arassatuba e Birigui, e outras patrulhas rodoviárias, deslocaram-se para o local para fazer o cerco no barracão. No galpão foram encontradas mais de 4 toneladas e meia de maconha em tijolos, já prontos para serem distribuídos. Um detalhe chamou a atenção da polícia. O entorpecente estava identificado por cores. A estratégia seria usada para indicar quem receberia a droga. A maconha foi apreendida e trazida aqui para a sede da Polícia Federal, em Arassatuba. Os três homens que estavam no galpão prestaram depoimento e vão continuar presos à disposição da justiça. Os policiais suspeitam que essa droga faça parte de uma rota internacional de tráfico. O trio de suspeitos é de Birigui. Eles contaram que foram até o Mato Grosso do Sul pegar a droga, que já teria saído do Paraguai. O destino final do entorpecente seria a capital paulista. Além dos caminhões e da droga, os policiais ainda apreenderam três carros que estavam no galpão. Uma ação conjunta e eficiente que retirou de circulação grande quantidade de droga que seriam distribuídas para outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil.